Olá meninas, tudo bem? Hoje o vídeo é pra falar de uma marca parceira nossa, que é a Kert. Eu vou falar de três produtos dessa marca. Vamos lá. Já começando, é esses três produtos. Peço desculpa porque ele tá meio assim, meio assim sujinho assim, né? Porque a gente deixa no banheiro, deixa no quarto, aí vai acabando ficando sujinho, né? Então, vamos lá. Ontem eu passei esse banho de brilho chamado Keraton, da Kert, né? Petróleo, que é pra cabelo preto. Eu passei ele ontem e fiz o banho de brilho no banheiro, assim, eu lavei o cabelo e depois eu fiz o banho de brilho. Ok. Aí, na hora de fazer a chapinha, eu passei esse fluido, o restaurador capilar, que é pra passar antes de fazer a chapinha. Eu passei esse daqui, ele é para cabelos danificados, então é ótimo porque hidrata o cabelo e tal, né? Passei esse. E esse eu vou passar agora, que ele é brilho intenso, é um silicone pra você passar depois. Então, mas ontem eu usei esses dois aqui, que é o banho de brilho e a restauração capilar, restaurante capilar. Então, gente, não sei se dá pra ver no vídeo, mas o meu cabelo deu uma hidratada nele, gente. Nossa, deu um brilho, deixa eu ver. Deixa eu chegar aí mais perto pra ver se vocês conseguem ver. Ó, olha, não sei se dá pra ver no vídeo como ele tá hidratado, mas, gente, o meu cabelo, como eu faço muita química nele e tal, então ele fica muito desidratado, fica muito danificado, assim, e, nossa, e deu um brilho isso daqui. Isso daqui, olha, desculpa, gente. O banho de brilho deu um brilho no meu cabelo. Eu não sei se dá pra ver no vídeo, como eu disse, né, mas a minha mãe viu meu cabelo e falou, nossa, Sarah, o que você fez no seu cabelo que tá brilhando tanto assim? Eu falei, foi o banho de brilho da Kert que eu passei. Ela falou, nossa, até minha mãe, teve uma outra vez que eu também usei e ficou bem brilhoso, ela comprou também, porque esses aqui, esse aqui eu recebi, né, da marca pra poder experimentar. Mas minha mãe viu, gostou tanto que ela comprou pro cabelo dela. O cabelo dela é loiro, então ela comprou coco queimado pro cabelo dela. Até ela agora tá usando de tão bom que é o produto. Aí ontem eu passei e falei, o que que é isso, Sarah? Eu falei, é o banho de brilho que a senhora passa, que eu passo. Ela falou, nossa, que legal. Aí ela falou, nossa, ficou lindo o seu cabelo, bem brilhoso. E, nossa, tá tão sedoso o cabelo, gente. Tá muito sedoso, assim, nossa. Ai, eu amei o resultado, tá bem sedoso, assim, tá bem solto, assim, o cabelo. E falou, nossa, foi ótimo esse daqui que eu passei antes de fazer a chapinha. Nossa, eu amei. Nossa, parece que facilitou na hora de fazer a chapinha, sabe? Eu fiz, assim, foi escorregando, assim, a chapinha no cabelo tão fácil. Eu amei também esse produto aqui. Além desse, de dar o banho de brilho, dar o brilho no cabelo, né? E o meu cabelo, mesmo com banho de brilho e tudo, ele ainda tá um pouco frisado, porque é muita química no cabelo e tal, acaba quebrando o cabelo. Aí, eu ia passar esse daqui, né? Porque esse daqui é um olhinho, né? Ó, é um olhinho pra dar brilho e eu acho que também ia acabar com o frizz. Deixa eu ver aqui se ele é antifriz. Mas deve ser, normalmente o silicone, assim, é bem antifriz. Eu adoro de usar, que não fala que é antifriz, mas deve ser. E também eu tenho outros olhinhos de outras marcas, assim, que eu ganhei lá na Beauty Fair, né? De outras marcas parceiras, né? Então a gente passa, assim, né? Pra poder dar uma diminuída no frizz, né? Mas, gente, nossa, eu amei esses três produtos da Kert. Eu sempre uso esse daqui também, dá um brilho também na hora, assim, do cabelo, assim, porque ele é pra dar um brilho, assim, na hora que você passa, né? Ele é muito bom. E esse daqui, ele dá um brilho, assim, contínuo, né? Eu fiz e o cabelo ficou bem brilhoso, muito bom, muito bom mesmo, eu amei. E esse daqui pra passar antes de fazer a chapinha. Nossa, muito bom, gente. Então é isso. Esse vídeo foi pra falar desses três produtos da Kert. E eu amei, gente, super recomendo. Principalmente, nossa, esse daqui é o banho de brilho da Kratom. Gente, é muito bom. Eu já uso ele há dois anos. Toda vez que eu passo no cabelo, nossa, meu cabelo fica tão brilhoso, gente. É muito bom mesmo. Esse produto eu não tô falando bem. Ai, porque é marca parceira. Não, se a coisa não é muito boa, eu falo, olha, gente, não foi muito bom, mas tal, mas não. Nossa, eu acho que eu tenho sorte. Toda marca, assim, que faz parceria com o nosso site. Sempre são boas marcas, que eu amo os produtos. E esse daqui, com certeza, eu amei. É um dos produtos que eu amei. Então é isso, gente. Eu super indico os produtos da Kert. Esse banho de brilho eu indico pra vocês. Porque não só eu uso, minha mãe também usa, que ela ama. Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos. Até a próxima.